O Fregor O Samba mora no Rio de Janeiro Nós também somos brasileiros Pode aqui também vir morar O Fregor Em pedra como é tradição Chegou em minha imaginação Sobre o Samba comentário O Samba mora no Rio de Janeiro Nós também somos brasileiros Pode aqui também vir morar Não é querendo criticar Nem a ninguém vou desmerecer Aqui o Samba começou a nascer Tão novo breve vai rodar Podendo deixar alguém admirado Nós temos muita gente inspirada Para botar Samba pra quebrar O Fregor Em Pernambuco é tradição Chegou em minha imaginação Sobre o Samba comentário O Samba mora no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro De Janeiro Nos também somos brasileiros Pode aqui também vir morar O Fregor No Fregor Em Pernambuco é tradição Chegou em minha imaginação Sobre o samba comentar O samba mora no Rio de Janeiro Nós também somos brasileiros Pode aqui também vir morar O samba mora no Rio de Janeiro